Eu tava quietinho, viu? Patiga no Mac Se eu te pedir você três, já deixou essa rabinha Então na turma tá bom, tá bom subir balão Com essa amizade, não me estrago de um casal de uma f*** Fica de pato e toma p*** 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 Toma Tate que no mac Não vem rar Se eu te pedir você deixa deixa essa rapa em pó Então na turma tá bom Eu tô pra subir balão Com essa amizade não me estraga pro casal de maf— Pica de pato e toma c— 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 Sa fana, sa fana, botana, 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 botana